E aí, galerinha do canal, tudo bem? Vocês estão acompanhando por aqui toda a confusão da Pamela Holanda, ex-mulher do DJ Ives, com seu ex-assessor, certo? E aqui, vou colocar para vocês os stories que ela postou logo após as acusações do ex-assessor virem à tona. Ela estava bem emocionada, postou os stories, já se arrependeu e já deletou. Mas a gente é mais rápido e pega tudo para vocês. Dá uma olhadinha. De ter conhecimento e das pessoas me enviarem o que essa pessoa está postando nas suas redes sociais. Uma pessoa que era de dentro da minha casa, em que eu dei chance para trabalhar, em que eu sempre quis o bem, em que entrava que tinha livre acesso e que chamava minha mãe de tia, que tratava bem todos os meus irmãos, e que tinha respeito, amor e afeto aqui dentro do meu lar, inclusive por parte da minha filha. E eu estou vendo essa pessoa. Eu acabei de ver tudo que ele postou. Eu junto com a minha advogada, a gente lê o B.O. que ele printou, postou foto, não sei. E ele está me difamando, me calunhando. Ele está falando do meu irmão, que tem 32 anos, que é deficiente físico. Que tem dificuldade para se locomover. E que há meses atrás sofreu um AVC. Que precisa da ajuda da minha mãe, e que por isso ela não mora aqui em Fortaleza comigo. Por isso que eu moro sozinha com a minha filha, a babá e a minha irmã. Porque ele precisa de ajuda para absolutamente tudo. Comer, se vestir, tomar banho, tudo. E ele está falando do Leonardo. Do meu irmão. Que todo mundo conhece ele. Ele está falando da minha filha. Da minha filha. Da Melzinha, como ele sempre chamava quando ele chegava aqui para trabalhar. Que sempre trabalhou aqui dentro da minha casa. Que chegava aqui, era super bem tratado. Eu nunca fiz assepsia com ninguém que trabalha dentro da minha casa. Com ninguém. Não era ele. Independente de eu ter vínculo ou não trabalhista com ele. Porque ele não trabalhava para mim. Ele trabalhava para a agência. E prestava serviço para mim como produtor de conteúdo. E por sim, por várias vezes. Por ele não entregar conteúdo. Por ele não cumprir com responsabilidade, profissionalismo. O cargo que a ele foi dado. Ele foi retirado da agência. Tiraram ele. E ele me procurou de novo para voltar. Porque ele sabia que não ia ganhar o salário que ele ganhava comigo com outras pessoas. Eu queria, assim, entender o porquê que só seis meses depois ele veio com isso. Seis meses. Porque já tem quase seis meses que ele não trabalha mais comigo. Agora, nos stories dela, ela só postou um salmo de Isaías 54, que fala. Mas nenhuma arma poderá derrotar você. E se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto. Eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Depois ela postou. Será que é uma indireta? Olha só. Agora eu vou voltar para a minha vida. Levar minha filha na pediatra. Ir a uma reunião. Fazer supermercado. Ir a um almoço. Arrumar mala mais tarde para viajar. E não ir atrás de biscoito depois de seis meses de desligado do emprego. Carinha de sono. Quem quer vida boa trabalha. Vai atrás. Tem responsabilidade. Tem consciência de que outras pessoas dependem que você faça o seu. A única pessoa que tem obrigação de bancar ainda toma leite ninho. Não me abala dez centavos. Vai para canto nenhum. O mal do século se chama. Quero ficar famoso. Uh, será que foi uma indireta? Aí depois ela postou uma seguidora, né? Que eles sempre fazem isso, né? Postam os seguidores para falar. Olha, todo mundo está do meu lado. E a seguidora ou o seguidor falou assim. Não tenho intimidade e nem conheço a sua vida. Mas no dia que vi você com ele, consegui enxergar tudo. Estava muito cara, que era oportunista e que buscava um lugar de fama através de você. Seja forte. Pronto. Deu a carteirada. Agora todo mundo então está do seu lado. E aí depois ela publicou uma nota dos advogados. Nós, advogados da Pâmela Holanda, informamos que estão sendo tomadas todas as providências jurídicas, tanto de cunho penal como civil, em relação às graves acusações que demonstraremos ser inverídicas e colocadas deliberadamente fora de contexto. Que Pâmela Holanda e sua família estão sofrendo do ex-produtor de conteúdos da agência que lhe presta assessoria. Desta forma, o caso será agora tratado via judicial. Fortaleza, 3 de maio de 2022. É isso aí, vamos tentar abafar o caso. Será que eles vão conseguir?